Voltamos! E agora nós vamos falar sobre nutrição. Para falar sobre nutrição, ninguém melhor do que uma nutricionista. Hoje nós vamos receber a nutricionista Daniela Azanha. Ela que é nutricionista esportiva, trabalha com vários atletas amadores, atletas profissionais, atende muita gente que vai em busca de uma alimentação mais saudável, de mais qualidade de vida e que vai conversar um pouquinho aqui hoje com um assunto que está super em alta. Daniela, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Thiago, pelo convite. Legal. Dani, vamos direto para o assunto, vamos conversar. Eu queria saber a respeito de um assunto que bombou nesses últimos dias nas mídias, que foi o lançamento da Coca-Cola adoçada com estévia. Então eu vi muitas referências positivas, eu vi muitas referências negativas, pessoas falando coisas boas, pessoas falando coisas ruins. E eu queria saber a opinião de uma profissional, eu queria saber o que você tem a dizer sobre esse lançamento, esse refrigerante, com esse apelo adoçado com estévia. Na verdade, Thiago, o apelo de ser adoçado com a estévia é um apelo para tentar ser um pouco mais saudável. Mas eu brinco com os meus pacientes que não precisa de muito para a gente saber que o alimento não é saudável. O refrigerante, ele nunca vai ser saudável. Mas a estévia é um adoçante, é um açúcar? O que é a estévia? Na verdade, a estévia é um adoçante natural. E o apelo da Coca-Cola é usar esse adoçante como estratégia de a pessoa ser um pouco mais saudável, consumir um pouco menos de açúcar. Mas o que acontece? Inclusive no rótulo vem especificado que ele é 50% estévia e 50% açúcar de cana. Então, acaba que não vale a pena. E eu costumo falar que o refrigerante, ele não é só o açúcar. Não é só o consumo excessivo de açúcar que você tem num litro de refrigerante, na facilidade que você tem de estimular a insulina, por exemplo, no consumo excessivo de açúcar. Mas a quantidade de compostos que você tem ali. Você não tem só o açúcar, você tem ali um corante, um conservante, uma química toda. E eu falo que isso não é alimento. O alimento de verdade é aquele alimento que não tem esse excesso de química. Então, na verdade, é uma jogada de marketing da Coca-Cola, lançando aí um produto com esse apelo saudável, mas que continua sendo uma coisa muito mais maléfica do que benéfica, né? Sim. O adoçante, de modo geral, mesmo sendo estévia, ele não é uma estratégia bacana. Olha que interessante isso daí. Inclusive, o consumo excessivo de adoçante, excessivo, tá? Ali de vez em quando, num cafezinho, alguma coisa ali, uma ou duas vezes no dia no máximo, pode ser legal. A estratégia de você usar, por exemplo, a estévia, que é bacana, que é um dos melhores adoçantes que a gente tem no mercado hoje. É, isso que eu ia perguntar. Tem muitos adoçantes no mercado. Tem vários tipos, várias marcas, enfim. Fala um pouquinho pra gente, assim, fala um pouquinho pro nosso espectador, pra ele entender melhor sobre isso. Porque a ideia que eu acredito que a maioria das pessoas tenha é que o adoçante é muito melhor que o açúcar e ponto. Então, comenta um pouquinho isso daí. Dá o seu ponto de vista como profissional. Sim. Na verdade, a diferença de você não consumir o açúcar e trocar ele pela estévia ou por qualquer outro tipo de adoçante natural, hoje a gente tem no mercado, além da estévia, o xilitol, o maltitol, alguns adoçantes que são bacanas, que, de repente, numa estratégia de você diminuir o consumo de açúcar, você usar eles seria bacana. Mas você não tem, você tem, por exemplo, adoçantes que não são tão bacanas, que são os aspartames, que a gente encontra aí com facilidade, inclusive, em alimentos diet, que é legal. Então, a estratégia da Coca-Cola foi tentar tirar um pouquinho desses adoçantes que não são tão bacanas e usar a estévia como estratégia, né? E, na verdade, você não recomendaria nenhum tipo de refrigerante. Sim. Se a gente fosse deixar isso daí, ah, qual refrigerante você recomenda? Você não recomendaria nenhum, nem o zero, nem o diet, nada disso, né? Não. Na verdade, o adoçante em si, consumido em excesso, ele pode gerar o mesmo estímulo da insulina, que é o hormônio que carrega o carboidrato no nosso organismo, da mesma maneira que o açúcar. Então, eu falo que as papilas gustativas, né, essas bolinhas que a gente tem na língua, elas são a resposta para o nosso cérebro aos alimentos que a gente está consumindo. Então, se eu consumo um alimento azedo, eu vou ter essa resposta. Se eu consumo um alimento doce, eu vou ter essa mesma resposta. Então, essa resposta do doce na minha língua vai refletir automaticamente a um estímulo de insulina, assim como se eu estivesse consumindo o açúcar. Então, não é bacana. Nosso corpo adora doce, né? Exatamente. Então, não é uma estratégia tão legal. Então, eu não posso usar o adoçante no lugar do açúcar e sair fazendo aquele, né, pingando ali 10, 15 gotas. Mas não é essa a melhor escolha. A gente vê muitas pessoas falando hoje de uma alimentação cada vez mais natural, uma alimentação cada vez mais com alimentos verdadeiros. Eu acho que isso é um tema para a gente conversar numa próxima conversa, mas que vai muito de encontro a isso que você está falando, né? Exatamente. Eu acho que a mídia tem colocado muito, inclusive os nutricionistas têm colocado muito da gente consumir alimentos de verdade, consumir esses alimentos mais naturais possíveis. Aí, a mídia coloca, por exemplo, um adoçante como a estévia, né, como um maltitol, um xilitol, como uma estratégia bacana para você consumir no lugar de adoçantes ruins. Mas não que isso signifique que, por ele ser natural, por ele ser um pouco mais saudável, eu tenha que ter isso todos os dias na minha rotina alimentar, a modo de trocar isso, a ponto de trocar isso no lugar do açúcar, por exemplo. Legal, Dani. Bom, com certeza você vai estar sempre aqui com a gente. Nós temos muito assunto para conversar sobre nutrição, tem muita dúvida que a galera manda, que a galera tem. E, bom, muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje. Eu acho que já deu para as pessoas entenderem um pouquinho sobre refrigerante, sobre adoçante. E espero você num próximo programa. Obrigada, Thiago, pelo convite. Eu acho que tem muito assunto para a gente abordar aqui ainda. Tem muita coisa para ser explicado, que muitas vezes tem muita informação na internet. Então, eu acho que a gente debater assuntos que estão na mídia, na mídia, enfim, vai ser bem interessante. Sem dúvida, ter essa entrevista com uma profissional vai engrandecer bastante. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Fica aí que no próximo bloco nós vamos conversar sobre esporte. Nós vamos falar hoje sobre uma arte marcial milenar, que é o Karatê. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica aí, abraço. 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 Fica aí, abraço.